Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 6 do livro de 1 Samuel. O que faremos com a arca? Isso é igual ao que faremos com as coisas de Deus? Os filisteus, neste capítulo, queriam se livrar de Deus. Os hebreus se afastaram de Deus. Só as vacas, curiosamente, não se desviaram do caminho. Quanta ironia! Os israelitas perderam a arca. Os filisteus, a oportunidade. Possivelmente tenha havido mais mortes entre os israelitas irreverentes do que entre os pagãos e idólatras. Claro, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Verso 2. O que você faria ou o que você fará com a graça ou propiciatório? O que você fará com a lei, as tábuas? Tome a decisão certa. Não mande a arca embora. Verso 3. Deus não se compara ou não se compra com ofertas. O que ele deseja é o coração ofertado. 5. Os filisteus reconhecem que o Deus de Israel é maior que o Deus deles. No entanto, querem se livrar de Deus. Muitas pessoas reconhecem que Deus existe, mas quantos desejam um compromisso com ele? Verso 6. Os filisteus deixam claro que sabem o que Deus fez no Egito. Portanto, são idólatras conscientes. Verso 12. As vacas, como já vimos, não se desviaram do caminho. Já os israelitas e os filisteus? Verso 16. Os governantes filisteus viram o que aconteceu com as vacas e o holocausto em Bet-Semes, mas voltaram para casa. Quantas pessoas veem os milagres de Deus, mas voltam para casa fingindo que nada aconteceu? Verso 19. Nossa roupa, nossa música, os filmes, séries que assistimos revelam nosso respeito a Deus? Nem os filisteus foram tão ousados e irreverentes quanto os israelitas, a ponto de olhar para dentro da arca. Às vezes, o povo de Deus corre o risco de, pela familiaridade com as coisas dele, se tornar irreverente e descuidado. Verso 20. A solução não consiste em querer que Deus se afaste de nós, mas em nos aproximarmos mais dele. Verso 21. Quem pode permanecer na presença do Senhor? Verso 21. Os que foram perdoados e purificados por ele. Verso 21. Em lugar de desejar a santificação, o povo de Bet-Semes preferiu mandar a arca embora. Essa é uma triste decisão. Verso 21. Que esse capítulo nos ensine que não devemos ter medo de Deus, mas sim respeitá-lo, tratar as coisas de Deus com reverência, com cuidado, com o respeito que Deus, o nosso Criador, merece, mas entender que a presença dele entre nós é uma bênção. Entender que nós temos o privilégio de nos aproximar de um Deus santo, bom, justo, perdoador e viver na presença dele. Que possamos levar essa lição para o nosso dia e desejar que Deus esteja sempre pertinho de nós e nossa vida. E que possamos dar a ele uma resposta de filhos e adoradores. Eu sou o pastor Michel Soborges, desejo a você um dia muito feliz na presença de Deus e na companhia de Jesus.